É a cama, vagabundo Tá apaixonado, né? Iludido Para de me ligar, caralho, seu bandido Tá apaixonado, né? Iludido Para de me ligar, caralho, seu bandido Eu tô invisível, eu tô invisível Joga baixinho, baixinho, ó Hoje não vai ter história e nem atendo ligação GPS desligado e no modo avião Nem tentei me procurar porque eu não tô acessível Eu tô invisível Eu tô invisível Sábado Sextou e final de semana é dia de dever um agiota É de curtir com o dinheiro dos outros É dia de curtir com o dinheiro dos outros Esse final de semana você vai curtir com o dinheiro dos outros Na segunda-feira a pessoa vai te mandar mensagem dizendo assim Cadê o dinheiro que você tá me devero? Você vai responder assim Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tenho milovério, pago quando eu puder Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível É a dama, vagabundo Isso é a dama ao vivo Quem gostou dá um grito aê Rapaz, eu vou dizer isso